Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar a divisão? Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 63.111 por 89. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 63.111 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 89 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 89 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 6. 6 é menor que 89, não começo ainda, pego mais um algarismo, formou-se 63, que ainda é menor que 89. 89, não começo ainda, pego mais um algarismo, formou-se agora 631, que é maior que 89. Eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 89 dá pertinho de 631 sem passar? Veja que 8 vezes 89 passa, então o número procurado para começar é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 89 é 623, é isso que eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 631 menos 623 é igual a 8. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aí, formou-se agora 81. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 89 dá pertinho de 81 sem passar? Uma vez 89 é 89 que já passa de 81. Então, o número procurado agora é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 89 é 0, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 81 menos 0 é ainda 81. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí, formando-se agora o número 811. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 89 dá pertinho de 811 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. 9 vezes 89 é 801. Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 89 é 801. É isso que eu escrevo bem aqui e faço outra subtração fácil, porque 811 menos 801 é igual a 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 709 e o resto é 10. É isso que eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 709 e o resto é 10. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 63.111 livros igualmente entre 89 escolas, cada escola recebe 709 livros e há uma sobra de 10 livros. 10 livros não podem ser divididos igualmente entre 89 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 10. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 63.111 não é divisível por 89, ou de maneira equivalente, dizemos que 63.111 não é um múltiplo de 89. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, agora a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 100 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 89 dá pertinho de 100 sem passar? Veja que 2 vezes 89 passa. Então, o número procurado agora é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 89 é 89, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração fácil, porque 100 menos 89 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 110 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 89 dá pertinho de 110 sem passar? Veja que 2 vezes 89 passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 89 é 89. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 110 menos 89 é igual a 21. Se você precisar, verifique. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer o seguinte. Na divisão de 63.111 por 89, o quociente exato é aproximadamente 709,11. Correto até a ordem dos centésimos, porém, é apenas uma aproximação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!